Olá, como vai você? No vídeo de hoje trago um macaquinho dedicado aos meninos. O objetivo foi confeccionar uma peça sem overlock, mas com acabamento digno de venda. Informações sobre a modelagem você encontra na descrição do vídeo. Vamos lá? Nas imagens você pode ver as partes que compõem o macacão, a parte das costas cortada uma vez no tecido, na dobra, com 1 cm de margem de costura em todas as extremidades. Em cima tem a parte da frente, também cortada na dobra, com 1 cm de margem de costura nas outras extremidades. Por fim, meu bolso, também cortado na dobra, com 1 cm de margem de costura embaixo e na lateral. Na parte de cima, deixei 3 cm. Aqui tem a parte de trás. Repare que no centro costas eu tenho uma marquinha. É ela quem vai me dizer até onde será a abertura das costas. Para 3 meses, tenho 15,5 cm. O primeiro passo da confecção é dar acabamento na abertura do centro costas. Como eu fiz isso? Na imagem, a gente mostra um viés do mesmo tecido, com 10 cm de comprimento por 2 cm de largura. Vou dobrar ele ao meio e passar a ferro. Depois, dobro as duas laterais para o centro e passo novamente. Tecido moldado, vou para a máquina e passo uma costura bem na extremidade desse viés, para mantê-lo fechado. Vou utilizar neste modelo um botão com um pé. Ele tem 9 mm de diâmetro. Com aquele pedaço de viés que acabei de fechar, vou formar uma zelha. A abertura dessa zelha deverá ter um pouco mais de 9 mm. Ter uns 1,2 cm, 1,3 cm, já é suficiente para abraçar o botão sem dificuldades. E também não ficar aberto demais, deixando o botão escapar. No centro costas, posicionei minha zelha a 1,5 cm abaixo do decote. Porque ainda tem uma costura, né, que vai dar acabamento ao decote. E um espacinho mínimo para passar o calcador sem problemas. A esquerda do centro costas, deixei minha zelha com 1,2 cm, mais meio centímetro. Por que essas duas medidas? Vi que 1,2 cm é suficiente para botar, sem ficar largo demais ou apertado. E para dar acabamento, eu vou costurar meio centímetro aqui nas costas. Minha costura de acabamento não vai passar no centro costas. Ela vai passar meio centímetro à esquerda do centro costas. Então, quando eu passar essa costura, ainda vai me restar 1,2 cm de zelha para abraçar meu botão. Costuro essa zelha agora para ela ficar certinha no lugar. Passei a costura para prendê-la, né, bem no centro costas. Com a tesoura, retiro o excesso da zelha. Lembra que vi no molde que minha abertura tinha 15,5 cm? O que que eu fiz? Peguei uma cambraia de algodão e cortei um retângulo com 17,5 cm de comprimento. Ou seja, 2 cm a mais, né, que o tamanho da minha abertura. Por 6 cm de largura. Dobrei esse retângulo ao meio e dei piques nos cantos para identificar o centro dele. Além disso, em um dos cantos desse retângulo, vou dar ainda uma imbicada de mais ou menos 1 cm na lateral, sentido centro do retângulo. Faça um corte com a tesoura aí. Alinhe o centro costas com o centro do acabamento. Centralize a parte de baixo também. Como eu sei que o meu acabamento está centralizado certinho. Quando cortei os moldes, né, do macaquinho, eu dei piques nas dobras para localizar o meio. Agora, com o auxílio de uma régua, alinhe o centro costas do decote, do acabamento e da parte de baixo. Alfinetei o acabamento, para ele não sair do lugar. Com o auxílio de uma régua e de uma caneta, marco no acabamento o centro costas. Marco também com a régua uma linha meio centímetro do centro costas para cima. E meio centímetro para baixo. Na máquina, venho com a agulha costurando em cima dessas duas linhas. Quando chegar no final, mais ou menos um centímetro e meio do final do tecido, eu dou uma leve imbicadinha. Entro com a agulha por cima, dou a imbicadinha e saio por cima novamente. Com a tesoura, corto bem em cima do centro costas até chegar na costura. Então, viro o acabamento para o outro lado. Para ajudar a assentar o final dessa costura, dou uns piques com a tesoura na margem de costura. Com o ferro, dou uma encostada para auxiliar nesse processo de assentar o tecido. Viro um centímetro desse tecido para dentro, para dar acabamento em sua extremidade. E vinco com o ferro também. Costuro para prender o acabamento agora. Apliquei o viés de cetim nas laterais e nos ombros, tanto na frente quanto das costas para dar acabamento. No bolso, dou um pique para marcar os 3 centímetros de margem que deixei na parte de cima. Esse pique facilita o processo de eu vincar essa margem do bolso com o ferro. Dobre vinco com o ferro também, 1 centímetro de margem nos outros lados do bolso. Para ajudar a fazer o arredondado do bolso, utilize o próprio molde. Volto para a minha parte da frente do macaquinho, com os centros marcados. No molde tem a marquinha de qual altura deve ficar o bolso. Então, se no molde eu tenho 5 centímetros e meio, mais 1 centímetro da margem de costura, o meu bolso será colocado a 6 centímetros e meio para baixo aqui no meu centro frente. Posiciono o bolso, alfineto e vou costurá-lo. A agulha vai passar bem próxima à extremidade do bolso. Bolso preso, perceba que saiu um pouquinho com a costura para fazer uma graça aqui na parte de cima. Junta o frente com costas, direito com direito do tecido e costura os ombros. Junta as laterais e o entrepernas e costura também. Chegou a uma parte importante, né? A essa espécie de entrepernas do macaquinho. Como se trata de uma costura curva, se eu deixar a margem larga desse jeito, a peça não vai assentar. Para contornar isso, vou passar um zigue-zague bem pequenininho, bem próximo à costura que fiz, né? Para unir a frente e as costas. Lá na máquina, eu escolho função caseado, como se eu fosse fazer uma casinha de botão. Esse caseado nada mais é que um zigue-zague bem pequeno e apertado. Ficou o zigue-zague do lado da costura. Agora, corto esse excesso de margem de costura, já que eu não preciso mais dela. Para o acabamento das pernas do macacão, eu utilizei viés de cetim. Primeiro, costuro o lado direito da peça, com o direito do viés. Depois, viro e rebato ele para dentro. Ficou o lado direito da peça, com o direito da peça, com o direito da peça. Para o acabamento do decote, usei o viés de cambraia de 3 cm de largura. Primeiro, aplico ele no lado direito da peça, usando 1 cm de margem de costura. Depois, corto a margem de costura, deixando-a com 0,5 cm. Viro o viés para dentro da peça, dobro ele conforme estou mostrando, alfineto e costuro. Música 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 Repare que a costura não assentou ainda. Mas, quando eu passar a ferro, ela vai chegar no lugar. Vamos finalmente para a cava. Fiz da mesma maneira que fiz no decote. A diferença é que na cava a abertura é menor, logo o nível de dificuldade para fazer o acabamento, né, é maior. Eu gosto de deixar a emenda do viés sempre para trás. Da mesma forma que no decote, aplico o viés do lado direito da peça. A cava, eu não gosto de alfinetar, eu prefiro ir direto para a máquina. Música Refilo a margem a 0,5 cm. Agora, dobro e viro o viés para dentro. Aconselho para o acabamento bem feito, alinhavar essa parte. Música 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 Na máquina, costuro bem na beiradinha. Te mostro de pertinho como ficou a costura da cava. Agora sim, passo o decote e as cavas e prego o botão. Música Espero que você tenha gostado de mais esse tutorial. Até o próximo. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Música